O Sermão das Sete Palavras Paz e bem, meu irmão e minha irmã, nós queremos trazer para você que está inscrito no canal da Igreja do Carmo, o Sermão das Sete Palavras, é uma das tradições que é sempre realizada na Sexta-feira da Paixão. Essa tradição, ela começou com um sacerdote peruano, ele era um jesuíta, hoje está em processo de canonização, é um venerado, chamado Francisco del Castillo. Foi mais ou menos no ano de 1660. E ele fez o primeiro Sermão das Sete Palavras. A partir daí, a tradição ganhou um corpo, espalhou-se pelo mundo e até hoje ela é feita e é muito frutuosa. Por isso, nós queremos trazer para você, nesta sexta-feira, o Sermão das Sete Palavras. E a primeira palavra que vamos meditar nesta sexta-feira é Pai, perdoe-se porque não sabem o que fazem. Essa palavra está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34. Nesta palavra, Jesus está na cruz e a hora da cruz é a hora da misericórdia. A hora da cruz é a hora do perdão. O perdão, na lógica de Deus, ele significa a recriação da humanidade, a recriação de cada homem e mulher, a nossa restauração, mas também a nossa libertação. Aquele que é perdoado também se liberta. Porém, a eficácia desse perdão, meu irmão e minha irmã, que Cristo pede para nós, ao Pai, também depende do nosso arrependimento. De nós demonstrarmos, humildemente, que nos arrependemos das nossas pães. Deixemos o Cristo restaurar a nossa vida. Deixemos o Pai derramar sobre nós o seu perdão, a sua misericórdia. Acolhemos essa palavra que diz, Pai, perdoe-se, não sabe o que faz. Apolhemos no sentido de nos deixarmos perdoar, de nos deixarmos amar, através do nosso arrependimento, do reconhecimento das nossas pautas. Lugar privilegiado também em que esse perdão é dado, repetida vezes para nós, é o sacramento da penitência. Aproveitemos desse sacramento. Deus nos perdoa através deste sacramento. E Ele mesmo diz em João, no Evangelho, o pecado que vocês perdoarem, serão perdoados. Criamos nisso e recebamos sempre o perdão de Deus. Sejamos sempre restaurados pelo perdão que Deus quer nos dar. E Ele sempre perdoou. Criamos que, na atitude da vida pública dEle, Ele sempre tomou essa atitude. Perdoou a mulher adulta, perdoou o Zaqueu, perdoou o Mateus, que era cobrador de impostos, perdoou o Pedro, que o negou. Por isso, confiemos no perdão que Cristo conquista na cruz para nós. A cruz é a hora da misericórdia. E, na própria oração do Pai Nosso, nós somos convidados a perdoar, assim como Deus nos perdoa. Porque nós recebemos de graça, e de graça devemos dar, nos diz o outro trecho do Evangelho. O perdão liberta, o perdão, Ele cura, o perdão, Ele é renovador. Perdoar e pedir perdão restaura vidas, restaura a minha vida, restaura a sua vida. Por isso, Cristo pede ao Pai, Pai, perdoa-se, porque não sabe o que faz. E, de fato, também leva em conta a nossa ignorância. Leva em conta o tempo em que nos afastamos por não conhecer a Deus e que acabamos pecando. Meu irmão, minha irmã, o perdão cura e liberta, em primeiro lugar, a nós mesmos, quando eu me perdoo, nas minhas falhas, nos meus erros, quando eu não fico alimentando o sentimento de culpa ou de autoacusação. Mas o perdão também liberta quando nós perdoamos os outros, quando nós praticamos com os outros aquilo que Deus realiza conosco. Ele sempre nos perdoa. Ele sempre é misericordioso. Ele sempre tem compaixão de nós. O perdão não é um sentimento. Tomemos cuidado para não confundir. Hoje em dia, muita gente acha que perdoar é deixar de sentir mágoa, é deixar de ficar lembrando das coisas que nos fizeram. E, a partir daí, esquecer. Não, isso não é perdão. Se nós esperávamos isso acontecer, nós nunca vamos perdoar. O perdão é uma decisão que nós tomamos. O perdão é uma decisão que vem acompanhada de uma atitude. E que atitude é essa? Eu começo a perdoar rezando pela pessoa que me ofendeu. Eu começo a perdoar respeitando essa pessoa. Eu começo a perdoar tratando essa pessoa com educação. Eu começo a perdoar, mesmo que essa pessoa não mereça, ajudando essa pessoa. Mas, Freire, você pode me questionar, como é possível fazer isso? Peçamos o auxílio e a graça de Deus. Mas, também, decidamos perdoar com atitudes. E é a partir daí que o nosso sentimento, aos poucos, vai se transformando. E não é uma questão de esquecer. É uma questão de não alimentar. Porque, se você fica lembrando que a pessoa te fez, você fica ressentindo. É um ressentir o mal que você sofreu e aí você nunca perdoa. Por isso, eu preciso afastar toda a lembrança, todo o ressentimento. Meu irmão, minha irmã, inspirados em Cristo que nos perdoa. Inspirados em Deus Pai, que acolhe a intercessão de Cristo. Pai, perdoe-os porque não sabe o que faz. Aprendamos sempre a perdoar. Perdoe muitas vezes. Peça perdão muitas vezes. Porque o maior beneficiado do perdão que você dá e do perdão que você pede é você mesmo. É você mesmo. Que Deus nos auxilie e que nós, nessa Sexta-feira Santa, aprendamos de Deus o valor libertador, curativo, restaurador do perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.